E olha, já está na polícia o caso do sumiço dos materiais da Secretaria de Saúde de Rio Preto. O valor em produtos que teria sido desviado passa de R$ 228 mil. O material que sumiu ficava neste espaço, no almoxarifado da Secretaria da Saúde de Rio Preto. São agulhas, seringas, luvas, máscaras, botas e até mesmo microcomputadores. O caso já está na Polícia Civil, que a partir de agora vai investigar se há participação de servidores públicos neste sumiço. Agora nós vamos começar as apurações para saber se houve um furto praticado por algum estranho ou se houve um peculato, que é o desvio praticado por pessoas ligadas à própria administração pública. E nós estamos ainda numa fase inicial, começaremos as nossas investigações pela funcionária, pela gerente que constatou essa diferença. O sumiço dos produtos foi descoberto pela Secretaria de Saúde depois de um levantamento feito no almoxarifado. É que a diferença do que foi encontrado no local para o que estava nos registros foi muito grande. O valor dos produtos que sumiram pode passar de R$ 228 mil. O princípio pode ser um erro formal, mas por ser um erro extremamente significativo, uma quantidade, um volume em termos de valor significativo, a gente entende também que não deve descartar uma apuração policial para verificar se houve algum tipo de ilícito no ocorrido. Além de encaminhar o caso para investigação da polícia, a Secretaria de Saúde pediu a abertura de uma sindicância interna para descobrir como ocorreu o sumiço do material que é utilizado nas unidades básicas de saúde e nas de pronto atendimento distribuídas pelo município. Encaminhamos o relatório à Secretaria de Administração para averiguar a conduta dos servidores que lá exercem as suas atividades. Nós precisamos de seriedade, moralidade no manuseio e emprego dos materiais que foram desviados.